Lido por Drauzio de Oliveira em outubro de 1997 Nelson Você conhece? Eu não, mas contaram ao Basílio o caso dele. O indivíduo chamava atenção mesmo, embora não mostrasse nada de berrantemente extraordinário. Tinha um ar esquisito, um ar antigo, que talvez lhe viesse da roupa mal talhada, mas que por certo derivava da cara também, encardida, de uma palidez absoluta, quase artificial, como a cara enfarinhada dos palaços. Olhos pequenos, claros, a flor da pele, quase que apenas aquela mancha cinzenda, vaga, meio desaparecendo na brancura sem sombra do rosto. Deu uma olhadela disfarçada, bem de tímido, assuntando o ambiente mal iluminado do bar. Ainda hesitou numa leve ondulação de recuo, mas acabou indo sentar no outro lado da sala vazia. Percebeu-se acalmar e depôs as duas mãos, uma agarrando a outra, sobre a toalha. Mas como que se arrependeu de mostrá-las, retirou-as rápido para debaixo da mesa. Se lembrou, de repente, que não tirara o chapéu. Estremeceu, quis sorrir, disfarçando a encabulação. Mas corou muito, tirou no gesto brusco o chapéu, escondeu-o no banco em que sentara, ao mesmo tempo que lançara novo olhar furtivo, muito angustiado, meio implorante aos rapazes. E estes fingiram que não o examinavam mais, envergonhados da curiosidade. Não parece brasileiro. Diz que é. Mora só numa daquelas casinhas-terres da Alameda do Triunfo, perto de mim. Ele mesmo faz a comida dele. Parou gozando do interesse que causava. Era desses vaidosos que não contam sem martirizar o ouvinte com pausas de efeito, perguntas de adivinhação, detalhes sem ira nem beira. Continuou. Vocês todos sabem onde que ele faz as compras dele? Nova pausa. Os rapazes se mexeram em pacientes. Um arrancou. Você garante que ele é brasileiro? Enfim, você sabe ou não sabe alguma coisa sobre ele? Eu sei a história dele completinha. Olhou lento, imperial, os três amigos. Sorriu. Mas, puxa, que lerdeza de vocês. Eu disse que ele mora no Triunfo, pertinho de mim. Então vocês não são capazes de imaginar onde ele compra as coisas? Ora, desembuxa logo, Alfredo. Que diabo de mania é essa? Diva passava levando dois duplos escuros. Era visível que ambos pertenciam ao desconhecido, pois não havia mais ninguém no bar. Recebendo os duplos, o homem ficou envergonhado. Tornou a corar forte, mandando outro olho de relance aos rapazes. Falou qualquer coisa à garçonete que ficou esperando. Então ele emborcou o primeiro chope com o sofregidão. Bebeu tudo de uma vez só, entregando o copo à moça. E Diva se retirou, sorrindo ao muito obrigado, quente que o homem lhe dizia. Os rapazes voltavam pensativos aos seus chopes. O desconhecido era de fato um sujeito extravagante. Alfredo aproveitou a preocupação de todos para retomar a importância. Mas agora, desembuxa mais rápido. Pois ele compra tudo no Basílio. E o Basílio é que sabe a história dele bem. Põe tamanha confiança no vendeiro, que até pede para ele fazer compra na cidade, camisa, roupa de baixo. Diz que foi até bastante rico. Ele é de Mato Grosso. Possuía uma fazenda de Criar, no sul do estado. Não tinha parente nenhum, depois que a mãe morreu. De vez em quando, atravessava a fronteira e ficava ali mesmo. Dava uma chegada em Assunção, que é a capital do Paraguai. Não sabia, pensei que era Campinas. Ia lá só para farrear, vivendo naquele jejum da fazenda. Achou graça em si mesmo e quis tirar mais efeito. Em Assunção, desjejuava a valer. Mas um dia acabou trazendo uma paraguaia para a fazenda com ele. Era uma moça lindíssima e ele tinha paixão por ela. Dava tudo para ela. Trabalhava e era para ela. Ia na cidade por um dia. Imagine para quê. Voltava carregado de presentes muito caros. Mesmo na fazenda, ela só arrastava seda. Mas o que ela merecesse, merecia, porque também gostava muito dele. E os dois viviam naquele amor. Mas a maior besteira dele, isso dava um doce, se vocês imaginassem. Quis parar mais um dos companheiros, percebendo-o as perejou irritado. Não deu doce e continue, Alfredo. Pois acabou passando a fazenda com um gado e tudo e ainda umas casas que tinha em Cuiabá. Passou tudo para o nome dela, porque ela já fizera a operação, mocinha, e não podia ter filho que herdasse. Não sei se vocês sabem. Mesmo casada no juiz, se não tivesse filho e ele morresse, ela não herdava um isto. E agora é que estou vendo que o Basílio não me informou se eles eram casados. Amanhã mesmo vou saber. Mas me diga uma coisa, Alfredo. Isso interessa para o caso? Quer dizer, interessar sempre interessa. Mas afinal, aquela vida era chata para a moça tão bonita que não podia ser vista nem apreciada por ninguém. Não durou muito, ela principiou entristecendo. Ele vinha e perguntava. Porém, ela sempre respondia que não tinha nada e virava o rosto para não dar demonstração que estava chorando. Ele fez tudo. Comprou uma vitrola, comprou um rádio e a casa se encheu de poucas paraguaias. Depois até principiou aprendendo o Guarani com ela. O castelhano já falava muito bem. Era que ele imaginou ficar mais tempo junto da moça em vez de passar o dia inteiro no campo cuidando do gado. Mas também que sujeito mais besta interrompeu um dos rapazes irritado. Ele era rico, não era? Era. Pois então, por que não ia fazer uma viagem? Pois fez. Mas aí é que foi a causa de tudo. Eles resolveram ir passear em Assunção. Se divertiram tanto que passaram dois meses lá. Quando voltaram, ela até parecia outra de tão alegre outra vez e fizeram um projeto de todos os anos ir passear assim, se divertindo com os outros. O amor é que não havia meio de afrouxar. Já antes da viagem, no tempo da tristeza, ele assinaram uma porção de revistas até norte-americanas para ver se ela se distraía. Ela nem olhava para as figuras. Pois agora, de volta na fazenda, adivinhem para o que ela deu. Ora, deu para ler as revistas? Não. Deu para ficar triste outra vez? Não. Se acostumou? Não. Ora, foi ver se você estava na esquina. Os rapazes estavam totalmente desinteressados da história do Alfredo. Um deles olhou o homem de quem a garçonete se aproximava outra vez levando mais um chope. O homem, percebendo a moça, retirou brusco as mãos que descansavam na mesa uma sobre a outra. Novo olhar angustiado aos rapazes. Parece que ele tem qualquer coisa na mão esquerda. O rapaz avisou a interessada. Não. Não virem agora que ele está olhando para cá. Mas nem bem Diva ia chegando com o chope e ele escondeu a mão. Diva! A moça veio se chegando familiar. Mas, chope, diga uma coisa, chegue mais para cá. A moça chegou contrafeita depois de uma leve hesitação. Ela sabia que iam lhe falar do desconhecido e quando o rapaz perguntou o que o homem tinha na mão ela quase gritou um nada agressivo. E como o rapaz procurasse agarrá-la pelo braço ainda perguntando se o homem não tinha um defeito qualquer ela se desvencilhou irritada murmurando Não, não sei partiu confusa. O contador interrompido pretendeu readquirir importância afirmando apressado É uma cicatriz medonha Não queiram saber Foi numa briga Parece que até ele perdeu um dedo Só que isso eu não sei como foi Basílio O quarto rapaz que se conservara calado olhando como uma espécie de riso sabe tudo murmurou vingativo Eu sei Você sabe Quer dizer sei o que me contaram É o polegar que ele perdeu Parece que nem é só o polegar que falta mas quase toda a carne do braço é tudo repuxado sem pele Foi piranha que comeu Sofa? Eu não sei bem tudo no detalhe Como Alfredo eu não sei Foi na coluna prestes Nem tenho certeza se ele estava com o exército ou com os revolucionários Devia ser com estes porque ele era rapaz se vê que não tem 30 anos Isso não garanto que já passa dos 40 Você está doido? Não Arrancou Alfredo meio contra vontade Isso eu também sei garantido que ele é novo ainda O Basílio viu a caderneta dele Tem 27 28 anos Mas conta como foi a piranha Diz que estava em Mato Grosso um grupinho perseguido pelos contrários desgarrado para uns 9 homens quando muito tinham se arranchado na casinha de um caboclo que ficava perto de um rio quando o inimigo deu lá Era de noite Foi aquele tiroteio feroz Eles dentro da casa os outros no cerco Quando viram que não se aguentavam mais a munição estava acabando decidiram furar para a banda do rio onde o bote do caboclo estava amarrado numa maromba O que é maromba? É assim um estrado grande para servir de chão dos bois quando o rio enche Uau! Tudo isso é história pois você não vê logo que os policiais já deviam estar tomando conta do bote Você está com despeito de eu saber quer me atrapalhar à toa Pois é isso mesmo Deixa eu acabar você vai ver Já era de madrugadinha mas estava escuro ainda De repente eles deram uma descarga juntos e saíram embolados frechando para o rio Ainda conseguiram passar que os contrários eu não falei que era a polícia que cercava Enfim os outros só tinham dois amoitados no caminhinho que levava ao porto se acovardaram eles passaram na volada gritando desceram o barranco aos pulos mas quando chegaram lá tinha para uns dez de tocaia na maromba se atracaram uns com os outros e esse um aí se abraçou com o inimigo e os dois rolaram no rio afundando Bem, mas quando voltaram à tona sempre grudados um no outro lutando o diabo é que tinham vindo parar bem debaixo não sei se vocês sabem lá por causa da enchente eles usam construir um cais flutuante para embarcar e desembarcar um desses portos por sinal que era bem feito e mais grande porque era por ali que a estrada do governo atravessava o rio uma espécie de caixão grande bem chato feito de pranchões pois justo debaixo disso que os dois vieram surgir e já estavam desesperados de vontade de respirar não se aguentavam mais por cima era aquele barulhão de gente brigando o caixão sacudia muito mas outros caíam na água os dois não queriam de certo nem podiam se largar mas não sei como foi se uma das pranchas da parte inferior estava podre e cedeu ou se ali o buraco mesmo sem aquele um balanço que o caixão fez com os homens que brigavam em cima deles esse um ali sentiu que ia saindo fora d'água e pôde respirar não estava com a cabeça enforcada dentro do caixão chato até batendo no plano dos pranchões de cima parece que estou vendo quem me contou foi o querido do gasto mas ele respirou o fundo foi ganhando consciência e percebeu que os músculos do adversário aproxavam se ele largasse o outro afundava ia sair lá mais no largo e denunciava o esconderijo dele apertou mais por cima o inferno já estava diminuindo o caixão sacudia menos paravam com a gritaria dos insultos afinal ele percebeu que os inimigos tinham dominado a situação eram muitos mas numerosos um que mandava nos outros dava ordens afirmava que faltavam dois do grupo inimigo um era ele está claro amanhã principiava branqueando o rio procuravam no largo para ver se tinha alguém nadando alguns foram mandados percorrer o matinho ralo da margem dois outros no bote se metiam pelas canaranas para ver se descobriam os fugitivos foi quando deram pela falta de um chamado Faustino gritavam Faustino Faustino e ele percebeu que tinha matado um sujeito chamado Faustino mas quem disse largar o cadáver que agarrava pelo gasnete com a mão esquerda o corpo era capaz que boiasse saindo debaixo do caixão haviam de desconfiar na margem e na maromba ao lado o pessoal se acalmava era um dia claro não tinham achado nem os fugitivos nem Faustino vinham contando os que voltavam da procura então o chefe mandou que dois ficassem de vigia na maromba e o resto dos perseguidores foram lá na casa do caipira ver se faziam um café ele estava quase vestido calça caque botas mas não tivera tempo de vestir o dolman com a surpresa do ataque e a camisa tinha se rasgado muito justo no braço esquerdo que estava dentro da água agarrando o corpo do Faustino fazia já algum tempo que ele vinha percebendo uns estremeções esquisitos na cara do morto pois súbito sentiu uma ferroada na mão o rio não era de muita piranha mas tinha alguma sim outra ferroada mais forte e logo ele conferiu que era piranha mesmo não havia mais dúvida e acudia cada vez mais piranha o que ele não aguentou as piranhas mordiam arrancavam pedacinhos da mão dele depois do braço também mas ele ali sem se mover lá em cima na maromba as duas sentinelas conversavam na calma ele percebeu ia desfalecer na certa porque já quase nem se aguentava mais vista turvando então com muito cuidado muita lentidão para os vigias não repararem cuidou de enfiar mais que a mão direita o braço inteiro no buraco dos pranchões porque assim se desmaiasse pelo menos ficava enganchado ali foi quando perdeu os sentidos até fica difícil garantir que perdeu os sentidos ou não perdeu nem ele sabe nem sabe o tempo que passou só que as forças acabaram cedendo teve um momento em que ele foi chamado à consciência porque estava engolindo água sem ar se afogando mesmo fraco como estava brasejou voltou à tona se agarrou nas camaranas conseguiu chegar num chão mais firme e então desmaiou de verdade quando voltou a si o sol estava bem alto já devia ser pelo menos meio dia os inimigos já tinham ido se embora então o pobre ainda juntando o resto de força que possuía conseguiu se arrastar até próximo da casa do caboclo quando este voltou mas a mulher lá de um vizinho longe onde tinham se refugiado encontraram o homem estendido no terreiro moribundo trataram dele é o que eu sei o querido é que anda contando porque até eu vi isso eu vi ele conversando animado com esse homem porque andou vários dias indo na casa dele para fazer uma instalação de gás ele acabou sarando mas diz que ficou meio amalucado se não ficou parece olharam o homem ele já estava no quarto ou quinto duplo já agora como inteiramente esquecido de mais ninguém tinha o queixo no peito se derreara no banco olhando fixamente o chope escuro a mão direita inquieta tamborilava sobre a mesa mas a esquerda se escondera preventivamente no bolso da calça um dos rapazes se lembrou do caso que o Alfredo estava contando safa mas que caso mais diferente do do Alfredo mas este ríspido não deve ser o mesmo mas o que foi que sucedeu com a mulher não tem importância cara deixa de besteira que sujeito mais complicado você é Alfredo não tenho nada de complicado não essa história de piranha comer braço de gente eu nunca soube o Basílio também me falou que o homem era do Mato Grosso leu na caderneta de identidade mas ele ficou meio tantã não foi por causa de piranha não foi a Paraguaia quando ela voltou curada para a fazenda como eu dizia ela até às vezes acompanhava o marido a cavalo no campo mas quando no geral ficava em casa ficava ali rádio aberto lendo a quantidade de romances policiais e os outros livros que trouxeram da cidade e não tinha semana que um peão não trouxesse aquela quantidade de revistas que vinham do correio pois um dia quando ele chegou em casa a mulher estava fechada no quarto e não quis abrir a porta ele bateu chamou de todo jeito ela gritava que não a molasse até que ele perdeu a paciência e ameaçou arrombar a porta daí ela abriu e se percebia que tinha chorado muito olhou para ele com ódio e gritou o que você me quer me deixa e coisa assim ele estava assombrado perguntava ela não respondia foi no terraço e se atirou na rede chorando feito louca mas isso ele que nem tocasse de leve nela com a mão ela fugiu o corpo como se ele fosse uma cobra não valeu carinho não valeu queixa ela estava muda longe dele olhando ele com ódio e de repente falou que queria ir embora para a terra dela ele não podia entender foi discutir mas ela agarrou dando uns gritos que ia-se embora mesmo que não ficava mais ali parecia uma doida saltou da rede desceu a escadinha do terraço e deitou correndo pelo pasto como indo embora por Paraguai foi um custo trazer ela para casa agarrada ele muito triste fazia tudo para acalmar jurava que no outro dia mesmo partiam para a Assunção ela berrava que não que havia de ir sozinha e não queria saber mais dele ninguém dormiu naquela casa a moça acabou se fechando no quarto outra vez ele não quis insistir mais imaginando que o passar da noite havia de acalmar aquela crise puxou uma cadeira e sentou bem na frente da porta esperando não dormiu nada mas também a moça não dormiu não vê toda noite ele escutou ela remexendo coisas era a gaveta que abria que fechava móvel arrastando coisas jogadas no chão Diva acabara de levar mais um chope ao homem veio se abraçar a um dos rapazes perguntando se não pagavam um aperitivo dois dos rapazes se ajeitaram no banco em que estavam cedendo o lugarzinho no meio onde ela se espalhou encostando muito logo nos dois para ver se ao menos um mordia a isca o homem do bar mesmo sem chamarem muito acostumado veio servir o vermute bem, mas como eu estava contando no dia seguinte ainda nem ficará bastante claro que a Paraguai abriu a porta do quarto linha simples até estava ridícula e bem feia com aquele rosto transtornado num vestidinho caseiro o mais usado e uma trouxinha de roupa debaixo do braço e falou dura que ia-se embora foi tudo em vão e esse homem que homem? Diva perguntou meio inquieta esse que está bebendo chope escuro Santa Maria mas será que vocês não podem deixar o pobre do homem em paz? Fica quieta aí Diva mas tome seu vermute Diva se acomodou de má vontade irritada enquanto o contador continuava pois ele gostava tanto da Paraguai que acabou cedendo imaginando que aquilo havia de passar se ela partisse como estava exigindo mandou um próprio acompanhá-la depois ele ia atrás a função é pequena e o camarada foi industriado para ficar por lá seguindo a moça de longe e ela foi embora só com a trouxinha sem uma despedida sem olhar para trás quando ele foi para entrar no quarto quase nem se podia andar lá dentro tudo aos montes jogado no chão os vestidos estavam estraçalhados de propósito picados devagar com a tesourinha de unha as joias arrebentadas pedras caras até o brilhante grande do anel fora do aro relumiando na greta do assoalho e os livros os objetos as meias de seda até as roupas dele ela não poupou nada e não tinha levado absolutamente nada até a roupa de cama também picada com a tesourinha não sobrara nada sem estrago mas agora que vocês vão se assombrar só bem por cima dos dois travesseiros grandes amontoados de propósito no meio da cama um por cima do outro tinha um livro esse não estava estragado como os outros imaginem que bom para encurtar era simplesmente uma história do Paraguai em espanhol desses livros resumidos que a gente estudou no grupo folheando o livro ele descobriu justamente na última página do capítulo que falava da guerra com o Brasil está claro que tudo cheio de mentiras horríveis ele descobriu naquela letrona dela que mal sabia assinar o nome infames quem que era infame? safa diva sua gente mesmo que minha gente? os brasileiros diva eu não sou brasileira o rapaz sorrindo acarinhou os cabelos louros frios dela o contador ia comentando foi por causa da guerra do Paraguai o homem ficou feito doido não podia mais passar sem ela se botou atrás da moça porém ela não houve meios de ceder e para não ser mais incomodada acabou desaparecendo de Assunção ninguém sabe para onde foi uma atrapalhada dos diabos você nem imagina porque a fazenda as propriedades não eram mais dele e ela nunca reclamou nada desapareceu para sempre até andaram falando que ela suicidou-se porque continuava apaixonadíssima pelo brasileiro apesar mas isto nunca se conseguia tirar a limpo ele é que vendeu o gado e ficou viajando por todo o sul sempre com pensão na amante quando foi da revolução de 30 se meteu na revolução sem gosto sem acreditar em nada só porque era revolução contra o Brasil disse que ele ia ficando maníaco odiava o Brasil e dava razão para Solano Lopes que foi quem mandou a guerra do Paraguai contra nós afinal conseguiu vender a fazenda e as casas de Cuiabá mas dizem que na casa onde ele mora não tem nada só que ele prega na parede tudo quanto é notícia ofendendo o Brasil isso não isso não deve ser verdade senão o Quirino me contava por que é que só o Quirino é que há de saber ele entrou vários dias na casa para instalar o gás já falei humm Guiva não se conteve mais arrancou tudo isso é uma mentira muito besta por que vocês não conversam noutra coisa você conhece ele é? Guiva hesitou não mas ele sempre vem aqui você já foi com ele? não ele quis mas falou que o desculpasse é muito mais delicado que todos vocês juntos sabem? isso de delicadeza deve ser algum viciado vá ver que não é outra coisa a garçonete ficou indignada se ergueu com brutalidade arre que vocês também são uns e insultar enojada mas se lembrou que era garçonete por favor não olhem tanto para ele assim ele vai sair de fato o homem estava mexendo agitadamente em dinheiro Diva foi para junto dele achando o jeito com o corpo de o esconder da curiosidade dos rapazes fingia procurar troco olhou com esperança tristonha por que o senhor não toma mais um chope? está quente hoje? ele estremeceu muito devorou-a com os olhos angustiados por que a senhora quer que eu tome mais chope hoje? seis não é a minha conta de sempre? estavam falando de mim naquela mesa não? e foi saindo muito rápido escorraçado sem olhar ninguém sem esperar resposta nem troco era incontestável que fugia na rua andava com muita pressa apenas hesitante nas esquinas que acabava dobrando sempre procurando desnortear perseguidores invisíveis afinal seis quarteirões longe parou brusco estava ofegante e suava muito na noite abafada olhou em torno e não tinha ninguém certificou-se ainda se ninguém o perseguia mas positivamente não havia pessoa alguma na rua morta já era bem mais de uma hora da manhã enfim tirava a mão esquerda do bolso e enxugava com algum sossego o suor do rosto a mão era mesmo repugnante de ver a pele engelhada muito vermelha e polida e assim justamente por ser o polegar que faltava a mão parecia um garfo era horrível depois de se enxugar olhou o relógio pulseira e tornou a esconder a mão no bolso voltou a caminhar outra vez e agora andava em passo normal sem mais pressa nenhuma aos poucos foi se engolfando lá nos próprios pensamentos o rosto readquiriu uma seriedade sombria enquanto o passo se mecanizava tomou aquele seu jeito de enfiar o queixo no pescoço cabeça baixa parecia numa concentração absoluta algum raro transeunte que passava ele nem dava tento mais às vezes fazia gestos pequenos gestos mínimos argumentando houve um instante em que sorriu mas se recobrou imediatamente olhando em volta apreensivo não estava ali ninguém para lhe surpreender o riso e era aquele sorriso quase esgar apenas uma linha larga vincando uma porção de rugas na face lívida mas de certo perseveraram o receio de que o pudessem descobrir sorrindo principiou caminhando mais depressa outra vez lá na esquina em frente despontavam alguns rapazes que vinham da noite de sábado conversando alto o homem pretendeu parar hesitou acabou atravessando apenas a rua tomando outro passeio para não topar de frente com os rapazes enfim chegaram na alameda do triunfo três quarteirões mais longe devia ser a casa onde morava pelo que afirmaram o Alfredo na esquina era o botequim de seu basílio que estava fechando o português chegou na última porta ainda entreaberta pediu licença aos três operários fechou a porta com boa noite mal criado mas os operários estavam mais palantes com a cerveja do sábado chegaram até a beira da calçada e se deixaram ficar ali mesmo naquela conversa o homem vinha chegando aos poucos diminuía o andar observando a manobra do botequim diminuiu o passo mais dando tempo a que os operários se afastassem afinal parou os três homens tinham ficado ali conversando e ele estacou olhou para trás pretendendo voltar caminho talvez depois ficou imóvel aproveitando o tronco da árvore disposto a esperar dali espiava os operários sem ser visto lhe dava aquela inquietação subitânea voltava-se rápido parecia temer que alguém viesse pela calçada e o apanhasse escondido ali mas a rua estava deserta não passava mais ninguém a situação durava assim para mais de um quarto de hora e os operários não davam mostra de partir o homem esperando sempre só que a impaciência crescia nele olhava todo instante o relógio como se tivesse a hora marcada olhos pregados nos três vultos da esquina falavam alto a conversa chegava até junto dele uma conversa qualquer agora vinha lá do lado oposto da alameda o rondante na indiferença bem pelo meio da rua batendo o tacão da botina no despoliciamento proverbial desta cidade o guarda fosse pelo que fosse ao menos para mostrar força diante da gente na cerveja resolveu enticar com os operários e parou na esquina também olhando francos homens rolando o bastão no pulso os operários nem se deram por achados de longe meio esquecido do esconderijo o homem agora imóvel devorava a cena olhos escancarados sem piscar o guarda vendo que os operários não se intimidavam com a presença dele resolveu fazer uma demonstração de autoridade se dirigiu calmo aos homens que pararam a conversa esperando o que o polícia ia falar o homem chegou a sair com o corpo todo de trás do tronco na ânsia de escutar o que o guarda dizia mas este falava abaixo resolvido a principiar pelo conselho paternal nasceu uma troca de palavras mas pequena acabou logo porque os operários não estavam para discutir com um rondante ranzinza resolveram obedecer aliás era tarde mesmo foram-se embora ainda conversando mais alto de propósito forçando a voz só porque o guarda falara que eles estavam acordando quem dormia nas casas o polícia percebeu ficou com raiva mas também não estava muito disposto a se incomodar que afinal os operários eram três bem fortes ficou olhando mãos na cinta ameaçador quando os três já estavam bem longe sacudiu a cabeça agressiva e dobrou a esquina continuando o seu fingimento de ronda batendo o tacão o homem se viu só houve um relaxamento de músculos pelo corpo dele os ombros caíram veio o suspiro de alívio reprincipiou a andar devagarinho calma outra vez na esquina ainda parou espiando-se o guarda ia longe nem sombra de guarda mais atravessou mais rápido a rua passou pelo boteco do português e agora andava com precaução tirando o molho volumoso de chaves do bolso chegado em frente de uma porta foi disfarçadamente se dirigindo para a beira da calçada parou sobre a guia aproveitando a sombra da árvore para se esconder virou os olhos para um lado e outro examinando a alameda no momento se dirigiu quase num pulo para a porta abriu-a deslizou pela abertura fechou a porta atrás de si dando três voltas à chave São Paulo 12 de abril de 43 15 de abril de 43 versão nova do final 21 de abril de 43 e aí e aí